Não se admire se um dia Fui eu quem mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce Se um dia eu cesse lembrar, escrevo uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar em minha sina, eu gosto mesmo é doce Se um dia eu cesse lembrar, escrevo uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar em minha sina, eu gosto mesmo é doce Tô com saudade, vem cá Tô com saudade de você Ai que saudade sem fim Tô com saudade sem fim Obrigado.